Oiê! Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vinda a este canal. E no vídeo de hoje você vai ver como eu fiz todos esses enfeites lindos, gastando muito pouco e de extremo bom gosto. Sério, gente! Estão lindos esses enfeites e você não vai acreditar na facilidade de fazer e na facilidade de encontrar esses materiais também. Então, vem comigo e assiste esse que é o terceiro vídeo da série especial de enfeites para árvore de Natal. E essa primeira ideia, eu usei a massa de biscuit. Eu comprei pronta a massa na cor branca, untei a minha base ali com creme hidratante para as mãos, para ela não grudar. E abri ela com um rolinho e usando duas réguas de madeira ali para ficar na espessura que eu queria. Usei essa ideia que eu encontrei no Pinterest. Usei uma rendinha de plástico aqui para fazer uma textura diferente nas minhas peças. Mas pode ser toalhinha de crochê, qualquer textura que você tiver por aí vai dar um charme especial nas suas peças. Cortei com esses cortadores de biscoito. E aí é só você tirar e ajustar, assim, as aparas para ficar com um acabamento bem bonito. E o furinho eu fiz com um canudinho de suco mesmo, para que depois de seca essas peças ficassem prontinhas para ser penduradas na árvore. Para secar, o ideal é 48 horas, tá? Para ele ficar bem durinho, parecendo uma porcelana mesmo. Com tudo isso bem seco, eu vim amarrando as peças para pendurar na minha árvore. Para dar um charminho mais especial ainda, eu peguei um retalhinho de tecido xadrez que eu tinha por aqui. Isso aqui é um tricoline. Rasguei com a mão mesmo, para ficar bem desfiado. E fiz um nozinho ali, junto com a cordinha de sisal. E depois coloquei uma balinha de madeira, que eu estou amando ter várias por aqui, que eu posso explorar bastante. Olha que charmoso que ficou, gente. Nos corações que não tinha textura, eu usei a caneta permanente preta e escrevi algumas palavras. E no coração que tinha textura, eu só pintei ali de preto, para evidenciar ainda mais o desenho. As estrelas, eu já cortei elas em três tamanhos diferentes e fiz furos em cima e embaixo. Porque eu queria pendurar elas, assim, de três em três. E aí eu amarrei com palinha, mas poderia também ser cordinha de sisal. E para esse segundo enfeite, eu usei os restos de compensado que eu tinha por aqui. E fiz o desenho de casinha. Eu usei um molde que eu tinha aqui, mas facilmente dá para fazer a mão livre. Depois de cortado, eu cortei na tico-tico, lixei, passei cola branca e vou cobrir aí com tecido. Lembrando que o tecido não deve ser esticado para que o xadrez fique perfeitinho. E aí vou usar a dica de uma inscrita aqui do canal, de passar cola branca por cima, antes de lixar para tirar as aparas. Porque isso vai fazer o acabamento ficar ainda melhor. Eu estou usando aqui a esmerilhadeira, mas é assim, um exagero, né? Com uma lixinha de unha, facilmente você consegue cortar as aparas. E é a melhor maneira. A lixa é sempre a melhor maneira na hora de você cortar as aparas de tecido em cima da madeira. Ah, outra coisa. Se você não tiver compensado por aí e não tiver tico-tico, vale também fazer com papelão. Vai no supermercado, eu acho uma caixa de papelão bem grossa. E corta com estilete em formato de casinha, reveste com tecido que vai ficar lindo igual. Eu não consegui gravar, mas em três dessas casinhas, depois eu acabei fazendo o stencil do número 1, 2 e 3. E em uma casinha eu deixei lisa. Então, usa a criatividade por aí e decora a sua casinha como você quiser. Para amarrar, eu usei cordinha de sisal e dois tamanhos de bolinha de madeira, que eu achei que ficou bem charmosinha. Para essa terceira ideia, eu usei papelão. Então, eu marquei ali de 5 em 5 centímetros e cortei vários pedacinhos. A ideia aqui vai ser dar uma altura para montar uma espécie de caixinha de presente. Vale muito, se você estiver por aí, usar isopor. Eu não tinha aqui, infelizmente, mas a placa de isopor ia ficar ainda mais prático de fazer esse enfeite. Mas, vamos usar o que a gente tem aqui e o que eu tenho disponível é o papelão. Então, fui cortando os pedacinhos e colando um em cima do outro com cola quente, mas poderia também ser cola branca ou a cola de silicone frio. Eu fiz três tamanhos por aqui, uma de 5, uma de 4 e uma de 3 centímetros. E para encapar as caixinhas, eu imprimi uns papéis lá do Pinterest. Eu não queria ter que comprar papel. Afinal de contas, eu ia ter que comprar uma folha grande de papel para fazer poucas caixinhas. Então, aí eu pude ter várias estampas numa folha só de sulfite. Então, com uma folha, eu consegui encapar três caixinhas. Eu vou deixar o link aqui na descrição das imagens que eu usei aqui e que eu baixei lá do Pinterest. Se você quiser usar, vai estar o link aqui na descrição. E aí foi só encapar como se fosse um presentinho mesmo. Você pode usar a fita adesiva ou a cola que você tiver disponível por aí, sem segredo nenhum. E com as três caixinhas prontas, eu resolvi fazer um arranjinho aqui com azevinho e uns verdinhos e um douradinho que você já está acostumado a ver aqui no canal nessa série de Natal. Eu estou usando até para padronizar os enfeites, sabe? Ficar tudo com uma mesma linguagem. Colei com cola quente as três caixinhas, uma em cima da outra e em cima esse mini buquezinho. E o charme especial fica por conta dessa cordinha de sisal que eu dei uma volta ali. Aliás, duas, né? Como a gente embala presentes mesmo. E amarrei dando um laço. Olha que charme que ficou. Esse outro kit eu só amarrei com a cordinha, não coloquei nenhum ramalhetezinho. E ainda assim eu achei que ficou muito charmoso. E aí E aí E aí E para essa quarta ideia eu usei esses pedacinhos de ripa de pinos, que é bem levinho. E aí eu imprimi, tá vendo essa imagem aqui? Eu imprimi no Pinterest com vários modelos de casinha, assim, bem estilizado. Então desenhei com caneta para tecido e usei também o marcador permanente em algumas situações quando eu queria uma ponta mais fina. Aqui eu pintei com giz líquido para dar esse fundo branco, que eu achei que ficou bem charmoso. Essa imagem dos pinheirinhos eu vou deixar salvo para você também na minha pasta do Pinterest, na pasta para imprimir. Então eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso você queira imprimir essas mesmas imagens. Eu fiz então os quatro desenhos aqui. E aí você pode só furar ela assim pela frente mesmo e passar uma cordinha. Mas eu quis dar um ar um pouco mais rústico assim e coloquei esses meus ganchos de metal para poder passar a cordinha para amarrar. Mas foi só porque eu quis dar um detalhe. Você pode só furar e passar a cordinha se você quiser. Eu não sei você, mas eu amo bola transparente. E como eu prometi que só ia ter DIY na minha árvore, eu vou ter que customizar essa bola para poder pendurar ela lá. Então o que eu fiz? Eu resolvi cortar ela ao meio. Para cortar eu precisei esquentar a ponta do estilete, tá? Não dá para cortar com estilete frio porque eu acabei quebrando a minha primeira bola. Então esquenta a ponta com muito cuidado e corta a sua bola ao meio. E aí eu coloquei elas em cima de um papelão e fiz o círculo do tamanho dela exatamente. Mas na hora de recortar, eu vou recortar sobrando ali um centímetro aproximadamente em volta dessa minha bola, tá? Porque eu vou querer que apareça esse papelão. E agora dentro da sua bola, você pode usar a criatividade, fazer do jeitinho que você quiser. Eu resolvi fazer um mini arranjo aqui e colar com cola quente. Mas você pode fazer um mini cenário. Dá para escrever alguma palavra ou alguma frase ou nome da família. Viaje aí, tá? Usa a sua criatividade e monta a sua bola do seu jeitinho que eu tenho certeza que vai ficar linda. Peguei uns pedaços de isopor. Aqui eu desmontei uma bola minha que eu tinha que já estava quebrada e fui quebrando ele ali com a mão mesmo. Se você for fazer uma porção de bolas ou até fazer bola para vender, então vale você colocar no liquidificador e bater o isopor para ele fazer aquelas bolinhas. Ou até se você tiver aquelas bolinhas prontas, né? Vai aqui, né? Coloca as bolinhas de isopor. Eu fui quebrando com a mão mesmo e coloquei ali dentro. E agora vou passar cola quente para poder colar a minha bola na base. Aí você presta atenção para não virar e o seu isopor não grudar todo ali onde você passou a cola, tá? Então, de ponta cabeça você fixa ali na base. E para dar um acabamento mais bonito, eu usei a cordinha de sisal em volta de cada uma das minhas bolas. Para decorar, eu usei esse laço que eu fiz com um retalhinho de tricoline xadrez e um lacinho de palha. E aí coloquei um pedacinho de sisal para pendurar a minha bola depois na árvore. E por último, não poderia faltar um laço. Para fazer o meu laço, eu acho que para fazer um bom laço de Natal, o segredo é uma boa fita, né? Essa fita é bem encorpada e ela é aramada, o que facilita muito a beleza do laço, né? Porque ela fica montada assim, armada, né? Eu cortei três pedaços de fita, 40, 35 e 30 centímetros. O pedaço de 40 centímetros eu faço assim como se fosse uma argola e aí dobro a minha fita, olha só. Deixo ali um dedinho no meio, ela passando uma sobre a outra. Pego a de 35 centímetros e faço a mesma coisa. Aí eu coloquei do lado errado, mas depois eu vou virar. E aí, olha só, já tenho dois tamanhos diferentes de laçada e aí centralizo ali na minha fita de 30 centímetros. Junto tudo isso franzindo com o meio. E aqui eu uso esse elastiquinho de cabelo. Se você não tiver, vale um barbante ou uma fita bem forte, uma linha bem forte, pra fazer esse, segurar aí no meio, né? Eu junto aqui franzindo, olha só. E aí dou várias laçadas como se estivesse fazendo com o rabinho no cabelo mesmo. Faço um acabamento ali. Nesse caso, eu usei a palha, dei várias voltas e um nozinho atrás. E depois é só ajustar o laço. E aí que é o legal do laço aramado. Por ter esse arame nas duas laterais, você monta ele do jeito que você quiser. E é bem legal dar um movimento pro laço nessa hora. Você põe uma laçada mais pra cima, outra mais pra baixo. E dá pra fazer esse laço triplo também. Música Música Amém. E a minha árvore tá ficando maravilhosa, gente, eu tô tão feliz de olhar pra ela e pensar que todos esses enfeites fui eu quem fiz, dá muito orgulho, eu não sei você por aí, mas eu quando faço alguma coisa, depois eu fico olhando e falo, não acredito, fui eu quem fiz. Eu tô muito orgulhosa, muito feliz com a minha árvore e eu espero que essas ideias estejam te ajudando e te incentivando a fazer coisas bem legais pra sua árvore de Natal desse ano. Quero pedir, se você não tá inscrito, se inscreve aí, ativa as notificações e faz uma coisa pra mim, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque isso me ajuda um monte. Se você não tá me seguindo no Instagram, me segue lá, que tem vários vídeos exclusivos que eu lanço por lá, então você não pode perder nada, que tem muita ideia legal. E não perde também o próximo vídeo de Natal, que vai vir com estrela pra ponteira da árvore, peseira pra árvore e vários enfeites lindos pra você decorar a sua casa pra esse Natal. Então, não deixa de assistir, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.